Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, tô chegando aqui agora na... no tal de alma-semente Vamos carregar na alma, hein? Você tá doido? Chegando aqui, mostrando aqui a entrada pra vocês aqui, um lugar bonito, agradável Legal pra caramba, eu gosto de carregar aqui Terceira vez que eu venho aqui Portaria do lado esquerdo ali E eu acho top, hein? Bom, bom, bom Do lado esquerdo ali é a alma e do lado direito aqui é a tal de W... Como é que chama? KWS Do lado direito ali, ó KWS A gente parou no pátio aqui, esse pátio aqui é das duas empresas, né? Para aqui e vai ali, né? Na guaritinha pra ver o... Sobre o agendamento E já tem um panorama ali, ó E parece que não tá carregado, hein? Dois panoramas, ó É, motor, carregamento só amanhã, quer ver? Deixa eu ver É, tudo vazio, ó Nenhum carregado Eu vou me enfiar aqui, hein? Na onde? Essa brecha aqui Ó, quem manobra é nós, doidinho Quase ranquei o retrovisor do parceiro ali, mas tá bom Quase ranquei, mas não ranquei Só o ourinho, galerinha Só o ourinho O videozinho pra vocês aí Fazendo esse vídeo aqui Porque de repente A gente fica aqui engastalhado Aqui hoje, o dia inteirinho Amanhã até meio dia Aí pra não ficar sem nada aí, né? Porque tem uma galerinha que não perde um Não perde um vídeo nosso Aí pra não ficar sem nada A gente posta alguma coisinha aí Um videozinho tipo esse daí Beleza? Ó, aquilo ali, ó Aqui é tipo uma Monsanto, uma Bayer da vida Ali a palha, tá vendo? Ali onde cai a palha Ali Tem um caminhão saindo carregado Ou tá descarregando, hein? Ó o Alfredinho Ó Ele tá olhando o retrovisor Ó lá Ó Alfredo Ó Alfredo Fala com a galera aqui, rapaz Rapaz Rapaz, precisar de um bicho mais enjoado que esse aí Não tem, né? Ô rapaz Fala comigo, rapaz Olha aqui Dá uma boa tarde pra galera aí Pro pessoal do canal do Joninha aí Ô Alfredo Fala comigo, rapaz Alfredo Olha aí pra cá, rapaz Ignorante Alfredinho Bora comer pizza Hoje à noite Ah, e você olha, né? Malandrinho Ei, rapaz Fala com a galerinha aqui do canal Aqui Dá uma boa tarde pro povo ver Fala, rapaz Carga de ser ignorante Ei, bicho É isso aí, galerinha Diretamente da Alma Sementes Pra telinha de vocês aí Encostadinho aqui E agora é só ouro, hein? Vou ali ver se eu acho uma marmita ali Grátis O 0800 Se eu não achar Tem que fazer um arrozinho ali Olha o verdinho da panorama aí Beleza, galerinha? Até o próximo vídeo aí Deixa o like aí Quem não é inscrito Se inscreve Pra acompanhar nós aí E bora pra cima Excelente semana pra todo mundo aí Na proteção divina Diretamente aqui da minha Do meu escritório aqui Da Scania R500 Show de bola Pra telinha de vocês aí Tudo de bom Câmbio desligou Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau